Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado em musculação e vamos começar a falar sobre os princípios do treinamento aplicado à musculação. Onde que a prescrição do exercício tem que ter um conhecimento destes princípios. Os princípios refletem as particularidades do cumprimento de um programa de treinamento. Então os princípios dão uma habilidade ao professor na prescrição do exercício. E sempre é importante frisar que a prescrição do treinamento, independentemente de qual modalidade for, tem que sempre ser baseada em estudos, em evidências, em artigos, em livros. Os princípios que regem treinamento físico e que nós vamos trabalhar eles aplicado à musculação é o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação e sobrecarga, o princípio da interdependência, volume e intensidade, o princípio da continuidade e da especificidade. Bom, a individualidade biológica fala simplesmente que todos os indivíduos têm sua individualidade, características que são inatas, como por exemplo as capacidades motoras e características que não são inatas, como por exemplo as habilidades motoras. E na musculação é muito importante algumas características que fazem parte da individualidade, tanto na questão inata quanto na questão não inata. Então por exemplo, a genética é um fator predominante para a identificação de perfis dentro da musculação, a experiência com o exercício e a diferença que existem entre indivíduo para indivíduo com a sua experiência. Então não é porque ele tem um ano de treinamento, o indivíduo, que ele é igual àquele mesmo que tem um ano. É importante saber respeitar a experiência com o exercício. O metabolismo energético predominante, as pessoas que têm uma tendência a ter um pouco mais de resistência, a aeróbia, outros mais resistência, a aeróbia, assim como seus hábitos alimentares, fazendo parte das características não inatas. E na musculação é muito importante saber também entender os hábitos alimentares, porque tudo isso faz com que tenha-se um maior potencial de adaptação. A adaptação e sobrecarga está vinculado com a qualidade do treinamento, a quantidade do treinamento que resulta no treino propriamente dito. Saber escolher os exercícios corretos para o desenvolvimento de um aluno. Então a qualidade e a quantidade, ou seja, o treino correto, faz o aluno se adaptar. Então sempre quando nós pensarmos em estímulos, estímulos crescentes é que promovem adaptação e melhoria no desempenho. Estímulos que nunca saem no mesmo lugar, a falta de melhoria acontece. Nós chamamos de platô. E o estímulo excessivo acontece uma má adaptação, redução no desempenho, que está muito vinculado com a quantidade muitas vezes. Por isso que adaptação e sobrecarga também tem as questões de qualidade. A interdependência entre volume e intensidade, quando nós falamos em musculação, nós vamos falar de séries e repetições. A partir delas é que nós vamos entrar em outras questões de intensidade. Então esse princípio rege toda a modificação das variáveis volume e intensidade e ainda o que torna o exercício mais intenso ou mais volumoso. O que é volume na musculação? É número de repetições. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 20. Repetições é volume. Assim como o número de séries, uma série, duas séries, três séries, quatro séries. A duração da sessão, 30, 40, 50, 60 minutos. Então quando nós falarmos quatro séries de oito repetições, tudo é volume. A intensidade na musculação está vinculada com a velocidade da ação muscular. Velocidade rápida, velocidade média ou velocidade lenta. Tanto na excêntrica quanto na concêntrica. Ainda, o peso do exercício, a quilagem que são utilizados para os exercícios, quilo levantado é intensidade, assim como intervalo entre as séries. Intervalo entre as séries é variável de intensidade. Então, sabendo que volume e intensidade são contrárias. Se uma reduz, a outra aumenta. Ou seja, se nós aumentamos as repetições, nós diminuímos o peso e assim por diante. Vamos falar então sobre um RM. A porcentagem de carga está relacionada com o máximo de repetições possíveis que uma pessoa pode fazer. Então, sempre que nós falarmos de RM, são repetições máximas. E à medida que as repetições vão aumentando, a intensidade vai diminuindo. Ou seja, são interdependentes. A partir da prescrição do exercício, ou seja, de entender como que essas repetições se encaixam em porcentagens de RM, é onde vem a prescrição do exercício. Então, se eu quero prescrever força pura, eu vou prescrever mais próximo de um RM. Se eu quero prescrever hipertrofia, eu vou prescrever mais próximo de 70% a 85% de um RM. Então, a intensidade e o volume na musculação, basicamente, está atrelado ao RM. Ok? Bom, agora falando sobre o princípio da especificidade, que também está relacionado com o princípio da continuidade e também da reversibilidade. Esses princípios, eles falam que tem que estar relacionado com um treinamento específico. Então, o que significa o princípio da especificidade? Então, o organismo sempre se adapta de modo específico ao que lhe for oferecido. Se um aluno chega para você e tem o objetivo de hipertrofia muscular do tipo miofibrilar, você tem que montar o treinamento específico para isso. Os sistemas energéticos predominantes, assim como a sua composição corporal, devem ser levados em consideração. Se esse exercício será na predominância, na aeróbia, lática ou alática. Se será na predominância, aeróbia. A composição corporal do indivíduo, se ele é um ectomorfo, se ele é um mesomorfo, se ele é um endomorfo, entre outros parâmetros fisiológicos que o professor deve levar em consideração. E a continuidade significa que o indivíduo, para conseguir os resultados obtidos pela musculação, para que ele continue tendo os resultados ou mantenha os resultados, ele tem que continuar com o treinamento. Ou seja, não pode interromper este programa. E o princípio da continuidade, ele também se relaciona com a reversibilidade. E o princípio da reversibilidade assegura que as mudanças corpóreas conseguidas pelo treinamento, como por exemplo a musculação, é de natureza transitória. Então as mudanças funcionais e morfológicas adquiridas pelo treinamento físico retornam aos estados iniciais depois que há uma parada de treinamento. E esse retorno aos níveis iniciais tem a mesma velocidade de aquisição. Então toda aquisição que se ganha lentamente em um tempo prolongado mantém-se com mais facilidade e perde-se com mais lentidão que as aquisições conseguidas rapidamente em um tempo curto. Então se nós olharmos dentro dessa premissa do princípio da continuidade, especificidade e reversibilidade dentro da musculação, quatro semanas sem treinamento deve-se começar a destacar zero. A progressão subsequente será mais rápida do que o início. Então aquela coisa de que quando a gente para por um período curto de tempo, nós voltamos mais rapidamente ao ponto em que nós estávamos. Porque o corpo ainda tenta segurar as capacidades que você ganhou com um programa anteriormente conquistado. Só que claro, essa manutenção das capacidades que você tem também está relacionada ao tempo que você treinou. Então se você treinou um ano, você consegue manter por mais tempo. Se você treinou dois anos, muito mais tempo do que um ano. Então esses princípios nos dão essa premissa de que o treinamento tem que ser específico. Então respeitar e pôr em prática os princípios do treinamento aplicados à musculação é responsabilidade do profissional de educação física. Então é muito importante identificar os objetivos do praticante e ter toda a questão de postura, ética e responsabilidade de um programa de treinamento. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo!